Ai, que saudades eu tenho da Bahia. Os livros na estante já não têm mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei Nada me resta a não ser A vontade de te encontrar Um motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar Ao seu lado, só pra ler No seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Os livros na estante já não têm mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei Nada me resta a não ser A vontade de te encontrar Um motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar Ao seu lado, só pra ler No seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem de amor No seu rosto uma mensagem de amor A noite eu me deito e eu escuto A mensagem no ar Vagando entre os astros Vagando entre os astros nada me move Nem que seja só para estar Ao seu lado, só pra ler No seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem, mensagem, mensagem de amor E querendo entre os astros? � Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Achei bonito o trem correr na linha, meu bem Achei bonito o avião para no ar Achei bonito o apito da usina Achei bonito o telefone tocar Achei bonito o trem correr na linha, meu bem Achei bonito o avião para no ar Achei bonito o trem correr na linha, meu bem Achei bonito o avião para no ar 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 Achei bonito o apito da usina Achei bonito o telefone tocar Achei bonito quem corre na linha me bem Achei bonito o avião para no ar Achei bonito o apito da usina Achei bonito o telefone tocar Achei bonito quem corre na linha me bem Achei bonito o avião para no ar Achei bonito o apito da usina Achei bonito o telefone tocar Achei bonito o trem correr na linha me bem Achei bonito o avião para no ar Achei bonito o trem correr na linha me bem Achei bonito o avião para no ar Achei bonito o apito da usina 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 É muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. Obrigado. 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 Obrigado.